Senhoras e cenouras, cenouros, cenouras, 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 é o seguinte Bom, na verdade nem preciso falar nada, vocês já viram a thumb e o título que conseguimos a nova, a preciosa, a grandíssima cartinha do Griezmann Já no Barcelona com o over 96 E de quebra, conseguimos o que? Fala aí Tá bom, se você não falou, eu vou falar pra você, 1.95 no nosso time Mano, curta o vídeo que tá topíssimo, deixe o seu like, se inscreva no canal e não se esqueça Segunda-feira, dia 19, 6 horas da tarde, na StreamCraft, vai ter a nossa live fazendo o FootDraft da galera E jovem, o que você tem que fazer pra participar? Vai aqui no primeiro comentário fixo ou então no primeiro link da descrição, clica nesse StreamCraft e siga o canal lá Ou faz o melhor, se você tá com um celularzinho de boas, vai na sua Play Store Ou então vai na loja do iPhone, que eu esqueci o nome agora E baixa StreamCraft, entre com o seu e-mail e vamos juntos fazer esse Draft 195, segunda-feira Eu aguardo vocês lá, 6 horas da tarde Agora, pegue esse Griezmann aí, mano, bora Então tá aqui, meu povo Griezmann 96 no Barcelona, vamos fazer ele agora Temos dois elencos pra fazer para trocar por essa cartinha maravilhosa Um elenco 89, muito alto aqui o over E aqui, um elenco com jogadores do Barcelona, seleção da semana ou seleção da temporada E uma classificação geral de 87 no tratamento de 70 Vamos começar pelo mais difícil, 89 Seguinte, pra fazer o Griezmann, eu não vou usar nenhum jogador do meu elenco Eu vou contratar todos os novos, segundo o Futibinha aqui, tá? Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer mais ou menos por 300 mil coins Vamos lá, o primeiro jogador que eu vou contratar aqui é o Kluivert, futura estrela Primeiro jogador contratado aqui, baratinho, eu gosto, eu gosto Justin Bieber, Cliver, vem pro time Meu Deus, o que que tá acontecendo é que ninguém tá disputando leilão comigo Gostei, continue assim Mais um jogador contratado, Iletit Tots Agora a gente vai atrás do Ziet 39, é nóis Sem fazer leilão, sem nada, boa Mais um contratadinho Bom, não vou fazer leilão, não vou pagar 6k pelo Pep Reine Pep Reine, ótimo, Pep Reine, Pep Reine Agora a gente vai contratar o Bigler Lucas Bigler, pegar esse aqui, ó Lucas Bigler, 3,700, foi de boas, foi de boas Agora a gente vai pegar o Jarsten, outro goleiro Nossa, vou comprar esse aqui direto, tá barato Jarsten, Jarsten, não sei como fala, mas compramos Andréa Consigli, é ele mesmo, véi Meu Deus, tá lindo pra fazer esse desafio hoje As cartinhas estão baixas o preço, tô gostando E dá pra fazer mais barato, era só eu pegar e disputar os leilões Mas não, tô indo aqui porque eu tô com preguiça mesmo Eu tenho preguiça, eu tenho preguiça, desculpa Deixa eu botar o Iso aqui Agora é um cara Tots, véi O cara pagou 42 Ó, dá pra pagar 42, será que tem mais barato? Nossa, tem muito pro 42, vai ser 42 mesmo Vamos lá, trazer o Iso pro 42 mil coins, Totszinho, top Agora o Viviano, o cara pagou 4,200 Aí ó, aqui ó, aqui ó, 4 tá valendo muito Só vem, só vem Viviano Agora o Sirigu, só que Tots É, o Sirigu Tots já tá mais caro, né Sirigu 48k Ih, fechou Agora vamos pegar os jogadores que contratamos e vamos botar no time aqui Klyver é o primeiro Elitite Tots Ciet Pepe Reina É cheio de goleiros, vocês vão ver Bigler, esse doido aqui Consigle, Iso Viviano E Sirigu Pera aí Eu tenho que ter um volante aqui 82 83, 82, 82 92, 94 87 82, 82 93, 83 Deixa eu procurar um jogador aqui 82 Será que consigo melhorar o entrosamento com esse doido aqui Então tá aqui Eu botei o Davi Luiz na zaga O time ficou esse aí Os jogadores que eu acabei de contratar Primeiro elenco pronto Foi, 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 foi E ganhamos um pacote jumbo de jogadores Geralmente eu abro a cartinha depois que terminar o desafio Vocês sabem Mas manos, vou abrir agora Porque se vier um Tots Ou algum jogador bom Já ajuda a montar A montar A montar o outro elenco Ah mas não vem nada de bom Vai Não, 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 não Abriu janelinha pelo menos Francês Ponta direita Olha Nossa O louco meu Dembélé Tá valendo, tá valendo Já ajuda Ah foi bom Foi bom o pacotinho Vai ajudar pra fazer alguns ME aí Que quando precisar Agora vamos montar o elenco Blaugrana Que é Não sei se pronuncia assim Blaugrana mano Será que é Eu acho que é né Enfim O elenco do Barcelona Primeiro é o Oscarzinho Tots Então vamos lá Oscarzinho, 37k, tots, comprado Ele mesmo, Immobile especial Nossa, esse aqui mesmo que eu vou comprar, mano Se ele tiver ainda, é 36k, é nóis Vem pra cá, vem pra cá, Immobile Vamos pegar o Vidal agora, véi Vidal normal 14k a gente compra, 14k a gente compra Vidal, vamos atrás de uma jovem promessa, tá Que foi para o Barcelona Ele mesmo, The Young 30, nossa, que delícia Aqui, 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 véi, aqui Nossa, toma, toma, vai, vem, vem pro time, vem Bom, voltamos aqui por esse cara aqui, véi Ele de novo O Zietzinho da galera Vou pagar 43 no Ziet, é isso, tá feito Vou contratar aqui um jogadorzinho, mais ou menos, mas vai ajudar, né, mano Franco Vasquez Tá bom demais esse valor aqui, ó 3,200 no Vasquez, boa Tá, deixa eu contratar outro cara aqui, Cricito Vou brigar aqui, desculpa, meu amigo Eu tava levando por 2,500, eu briguei, né Vou encher o saco aqui pra tentar levar por 2,600, é isso Fechou, fechou, ganhamos o leilãozão do Cricito Garay, vamos contratar o Garay 2,900, deixa eu ver quanto o cara pagou aqui 2,900, é nóis, é nóis que voa Tamo voando baixo, mano, vamos trazer esse Gris não pra cá Bartra, mano Trazer o Bartra pra cá agora Hum, tá muito caro, vou ter que fazer leilão Vou ter que fazer leilão Vou tentar esse leilão aqui, ó, vamos ver se a gente consegue Vai, vamos levar, vamos levar Hoje tá, cara, hoje tá incrível pra ganhar leilão, velho Deixa eu ver quanto que ele pagou no Odriozola Boa, conseguimos Odriozola Snypado, Snypado com sucesso Paul Lopes, ó, conseguimos aqui por 2,900 Paul Lopes, é isso, Snypadinho com sucesso também Então vamos lá, contratamos todo mundo Vamos juntar aqui e bora O primeiro é ele, Oscar Zito Cadê o Oscar Zito? Oscar vem pra cá Depois vem o Vidal Depois vem o The Young Depois vem o Imobile O seu Vasquez Zieti O tal Cricito Garay Bartra Odriozola E o seu Paul Lopes Fechou, né, me diz que fechou Fechou Nossa, que delícia Vai, vai Vamos ver o que vai vir Se vai vir o Griezmann Breakdance O Griezmann fazendo mímica O que será que o Griezmann vai fazer? O que será? Vencedor Tá tudo completinho, meu Deus Vem, vem pro pai Nossa, olha que cartinha, mano Olha que cartinha, véi Só vamos, só vamos, Griezmann Chegou a hora, galera Hora de vocês cliparem isso aí, mano E mandar no Twitter Mandar no Instagram Olha aí Que delícia Que delícia Ihihiii Olha o Griezmann aí, vai Nossa Fazendo a dancinha dele mesmo, mano Ó Ah, vem, tem um alô, mãe Rapaz Boa, Griezmann Tá louco, véi Caraca, mano Olha aí, vou vender direto agora Porque isso aqui é lixo Não quero, não quero Mentira Guarda, guarda E agora vamos abrir esse pacotinho também Que a gente ganhou com esse Griezmannzito aqui, véi Ai, não, véi Ai, não Adonhei Triste demais, mano Triste demais Português Hum, Quaresma, né Não, Quaresma é bom jogador Gostei Então vamos lá Vou botar o Griezmann no lugar do Soares E agora a gente tem aqui Real Madrid Barcelona E é isso Deixa eu ver quantos que ele ficou Com sete Mas tá valendo, né, mano Dez, dez, dez O resto tá tudo com dez Só Hazard e Griezmann que não estão com dez Eu vou tirar o Mané, galera Só pra ver se a gente consegue fazer 196 Mas aqui, mano Só Griezmann Prontinho pra estrear Vamos testar ele agora E, velho Vamos testar aqui Tirar o Mané E botar o Piquet Só pra ver se a gente consegue 196 Bom Ainda não chegamos nesse nível De chegar a 196 Mas o time tá monstro, mano 195 já é realidade Nosso time Vamos testar agora E vamos ver se o Griezmannzito É tudo isso E vocês lembram Jogo de estreia de cartinha É complicado Ok Esse time Tá um absurdo, velho Tá melhor que o meu, tá Apesar de ele estar com 194 Tá melhor que o meu Ele tem o Neymar O Ronaldo e o Vieira, velho Que isso, mano Começou a partida É casca grossa demais, tá, manos Ai, vou tomar já primeiro Eita, nós Golaço Rapaz Esse é bravo O homem é bravo Como o nosso time tá muito bom Aí, com certeza, tá só botando Um cara top, tá ligado Solta O Canudo Desviou em quem? Ah, desviou no Roberto Firmino, mano Mano, o cara joga pra caramba, velho Ai, se jogou Sterling malandrão Passei errado É que eu gosto de entregar a paçoca, né, galera Aí, ó Olha o paçoquinho, ó Ai, tira daí Boa Ui, foi aonde, amigão? Olha lá o Gris, mano Ai, cruzou Cadê? Pega a bola, Pogboon Cruzou mal Boa Caraca, mano Eu juro pra vocês que não mirei pra ali Eu mirei no meio dos dois caras, mano O Van Dijk deu um passo totalmente errado Achou Mais um Furou, furou, furou Que sorte Boa Passo errado Vou tomar, vou tomar, vou tomar Tem que sair muito rápido Boa, Roberto O Tobi Foi o Tobi que salvou Você me passou quita hoje, mano Você me passou quita, por favor Bora Foi muito forte Mas vai dar, hein Olha lá Chuta, chuta Ai, tirou como, velho? O Van Dijk Deu um golpe de karatê ali, mano Sterling a bomba Quase Ai, dominou mal o Hazard Hazard gordinho Dominou mal pra caramba Aí, ó Fala mal dele agora, mano Boa Quem chega? Boa, Van Dijk Vai, Hazard Soltou a pancada Firmino Boa, Firmino Mano bem Olha o domínio do Gordinho Boa Ah, mano O time tá bom, velho Tamo jogando bem Tá difícil, mas tamo jogando bem Vai aonde Vai aonde Solta a bomba de direita Pegou, Donnarumma Opa Vai, Firmino Vai, Firmino Catou Boa Ai, mano Era pra abrir esse passe Não fechar Opa, pênalti Foi pênalti no Robertson Nem vem, nem vem Estreante da noite Estreante da noite Tá lá Griezmann Um a um Pelo menos ele fez o gol da estreia Tá valendo já Ó o Griezmann Ó o Griezmann Vai, Sterling Vamos, Sterling Vamos, Sterling Faz o gol, Sterling Pelo amor de Deus Agora Dominou Bateu a bomba Também vale Pra ir pro gol da semana Os golaços da semana Essa série também vale Não é só draft não, mano Que golaço É ele Hazard gordinho Olha isso, véi Rapaz Bora Que bolão Que bolão Passou A bomba Pegou Sterling Pelo amor de Deus Ó o Griezmann Ai, deu ruim Olha que bolão Bernard O cara desistiu Ou bugou Vamos ver Ele ia tomar um gol agora Ele desistiu, acho Vitória É nóis Good lovers Não deu God loves Desculpa, li errado God loves A gente amassouzinho 14 chutes Vai, tem que contar a derrota pra ele Pelo amor de Deus Partida vencida É isso aí, mano Ganhamos Na estreia do Griezmann E do Robertson Ganhamos E, mano Griezmann é bom pra caramba E o Hazard gordinho Dispensa comentários Manos Sensacional Que cartinha sensacional O time Ficou muito bom Hazard e Griezmann ali na ponta Nossa, véi Assim, vocês sabem que Quando é jogo Testando cartinha nova É complicado Mesmo assim A gente virou O cara desistiu A gente ganhou E se prepare Que vai ter mais cartinhas novas Chegando aí E agora 196 A gente vai caçar Se não tá vindo o draft Pelo menos no Ultimate Team A gente já tem Espero que vocês tenham gostado Deixa o like E hoje à noite Espero vocês aqui pro draft Tamo junto Valeu e fui